Fala, fiotes! Agora sim você se sente um assassino de verdade em Odyssey? Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou mostrar pra vocês como conseguir um dos trajes mais desejados pela galera no jogo. Mas antes, que tal provar seu valor à irmandade e assassinar o botão do like, pessoal? Boa, né? Manda bala que é de graça, você exerce seu direito de assassino e ainda contribui com o crescimento do canal. Se ainda não é inscrito, chegou aqui agora, não conhece o meu trabalho, o meu projeto, meu, seja bem-vindo também. Conheça o conteúdo do canal, dá uma espiada, veja os vídeos lá e se você gostar, se inscreva. É um prazer que você esteja aqui também, junte-se à família. Bom, galera, esse traje que vocês estão vendo é o traje do mestre assassino, usado pelo cara que rouba a cena na primeira DLC, Darius. Darius, como já vimos durante o gameplay, é o primeiro portador da lâmina oculta e seu traje é pra lá de bacana, mano. Todo mundo quer, vai falar que não. Nesse último capítulo, né, da DLC, o traje ficou disponível, mas somente pra quem conseguir executar uma tarefa simples pós-finalização da DLC. Caçar os remanescentes do culto do domínio, outra ramificação do culto dos anciões. Porém, galera, eu vou usar esse mesmo vídeo, né, pra fazer um gancho a outro item fodão que você consegue fazendo exatamente a mesma coisa. Então, já deu pra entender que esse vídeo é focado pra quem já terminou a DLC, o legado da primeira lâmina, beleza? O item que tô falando, galera, é a lendária espada dos reis. Essa aqui, meu, claramente, né, é uma referência à espada de mesmo nome que existe no game Príncipe da Pérsia. Já tivemos outra referência aqui e agora eles colocaram mais uma e tá bem legal. Galera, essa é a nova ramificação, o domínio, tá? Porém, né, não é preciso caçar todo mundo pelo mapa, porque, tipo, obrigatoriamente, né, três deles vão aparecer pra você durante a gameplay da DLC, tá bom? São esses daqui, dá uma olhada. Esses caras vão aparecer durante o jogo, então não precisa caçar, procurar, né, lugares específicos. Cada um deles vai dropar itens bacanas, como parte, né, da armadura do Darius e algumas armas também. Logo aí, completando a história, você vai ter acesso a essas belezinhas aqui, ó. Rugido Sem Fim E o Arauto Dourado Caso, né, você queira ver o momento exato que a gente encontra com essa galera aí Durante a história, o cardzinho tá aqui em cima, né, mostrando pra vocês, né, o link da live que a gente fez da DLC completa, né, ou melhor, do último capítulo completo. Então, se você quer ver, vai lá, clica e depois dá uma espiada, beleza? Os que não aparecem durante a história são essa galera aqui, ó. Esses caras são os remanescentes E esses serão, sim, o nosso foco daqui pra frente Pra gente conseguir todo o restante que nos falta, beleza? Vamos começar com o lance da espada Então, pessoal, tipo, assim que terminar, né, a gameplay de história da DLC ou o legado da primeira lâmina Vocês vão ter acesso, né, a uma nova missão A missão remanescente dos anciões Lá em Fócida, no Salão do Sargon, se lembra? Aquele lugar que toda terça a gente vai espiar os itens e tal Lá a gente vai ter presente agora um ferreiro especial Esse cara vai reconstruir a espada que o Amorgues usava contra a gente na batalha final da DLC A Espada dos Reis Porém, galera, o material que ele precisa pro processo de restauração é muito raro E a gente só vai encontrar com os anciões É o mesmo material que é feito esse amuleto aqui, ó Que cada ancião tem consigo Bom, agora que começamos, né, a nossa caçada literalmente Vamos à procura do primeiro dos três anciões ocultos A primeira pista que temos é um ancião está se livrando de corpos na caverna de Caedas No vale de Aristomene, é isso? Em Messênia Bom, essa é a localização da nossa pista, galera Basta irmos até lá no acampamento Matar todo mundo se quisermos, né, obviamente E olhar na caverna Ali vai estar disponível pra gente a pista que nos vai permitir desmascarar o primeiro ancião Ele tá logo mais abaixo, galera Olha aqui A localização dele tá bem simples E assim que você o desmascara, né Ela já aparece no mapa pra você Vá lá e faça o cara sangrar, meu Este primeiro vai nos dropar o cinto do mestre assassino A segunda pista, galera Que vai nos levar aí ao segundo cultista, né O segundo ancião Ela tá num acampamento de filhas de Artemis Essa é a sua localização Vá até lá Mate todas elas E colete a pista Com ela, obviamente, você vai conseguir desmascarar a figura Essa vítima vai estar nos esperando bem no centro do povoado, pessoal Numa espécie de estaleiro, tá ligado? Vá lá e deixa a sua marca Com ele vamos conseguir as braçadeiras de mestre assassino Por fim Só nos resta aí Um cultista, né E a pista Ela tá num brejo, galera Essa é a localização Essa anciã Vai dropar pra gente Vai dropar pra gente a túnica do mestre assassino E ela vai tá bem entre as montanhas, cara Dentro de uma caverna Bora lá Bom, agora com essas três peças que conseguimos com os remanescentes Mais as peças que pegamos com os outros anciões durante a jogatina, né Durante o gameplay de história Temos sim o traje lendário mestre assassino completo Temos todas as peças Nos resta vestir Mano, olha isso Que louco A Cassandra ficou perfeita com esse traje, meu Perfeita Tenho certeza que o Alexis vai ficar bem legal também Até mais legal se duvidar, né Se nos faltava um traje real de assassino Agora a gente tem Matando todos esses anciões, pessoal Nós conseguimos o troféu Pelo amor da Pérsia Bom, voltando a espada dos reis agora, né Agora que temos mais do material requisitado Nós devemos voltar até o oico dos olímpicos A tenda do Sargon, né E falar com aquele ferreiro de novo Show! Com a aquisição da espada dos reis Conquistamos também o troféu Fonte do Poder Como falei, pessoal Essa espada, ela é uma homenagem, né A espada que existe lá no jogo Príncipe da Pérsia E tem praticamente o mesmo nome Ela é até o momento, na minha opinião, ok A melhor espada do jogo Notem aí como seu formato é bem diferente, né Bem peculiar Ela possui algumas marcações Algumas runas, né Na lâmina E assim como diversas outras armas lendárias do jogo Ela também emite a sua luz própria O que a deixa mais bonita de noite, cara Bom, pra que ela fique exatamente igual Quando a Morgz usou contra a gente Falta o elemental fogo sobre ela Basta você ir até um ferreiro qualquer E entalhar essa habilidade Agora sim! Agora sim ela tá do jeitinho que eu gosto, meu Vamos dar uma olhada nos atributos das coisas que conseguimos? Começando aí pelas botas, né Botas do mestre assassino 19% de dano de assassino 7% de seg... ou melhor, 7 segundos, né De duração dos efeitos de intoxicação E a habilidade do conjunto é intoxicar os inimigos com a habilidade de desaparecimento E detalhe, ela não vai cobrar adrenalina do personagem Ótimo! Cinto do mestre assassino 19% de dano de assassino 28% de dano de veneno Túnica do mestre assassino 19% de dano de assassino também E aí 28% de veneno Igual, beleza? Braçadeiras do mestre assassino Também 19% de dano de assassino E 21% de adrenalina por acerto O capuz do mestre assassino Ele vai dar 19% de dano de assassino E 7 segundos de duração dos efeitos de intoxicação Vocês estão notando, né Que ela é um traje full veneno, né Fazendo referência aí total Aos assassinos que existiam, né Que existiram na vida real E que matavam na sua maioria, né Usando veneno nos alvos Quem ainda não viu o vídeo de origem dos assassinos Corre no card que tá aqui em cima Por fim, a espada dos rins 19% de dano de guerreiro 7% pra todo dano E o entalhe especial dela É 50% de velocidade de carregamento corpo a corpo O dano que eu coloquei, obviamente O entalhe especial O dano da arma se torna em dano de fogo Ok Bom, galera Deu pra perceber que não é só um traje bonetinho Ele não é só um traje bonito, cara Ele é de fato matadeiro E sim Você vai querer pra si Não tenho dúvida Bom, meus amigos Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Espero que de fato ajude vocês na caçada E não se esqueçam de comentar aqui também a sua opinião O que você achou desse traje? Vale a pena? Ah, mano Eu acho que sim Mas coloca aqui Se ainda não deixou seu like Deixa lá Compartilhe também o vídeo com os amigos E vamos fazer com que o canal Chegue a 10 mil inscritos rapidinho Falta tão pouco Ajuda a nós, beleza? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu! Agora você pode ser membro do canal Ajudar de perto o avanço dos projetos E contribuir Pra que consigamos sempre trazer um conteúdo robusto De qualidade Do jeitinho que vocês merecem Lá na página do canal Você consegue encontrar um novo botão Seja membro Nos vídeos ele também vai estar lá E você clicando Basta repetir o clique No botão de mesmo nome Com apenas uma contribuição pequena por mês Você vai ajudar o canal na linha de frente Terá acesso antecipado ao conteúdo Que postamos aqui Destaque e selos exclusivos Durante as transmissões das lives E sem contar Os diversos brindes e sorteios Separados apenas Para os membros ativos no canal Vamos lá? Seja membro você também!